Bom gente, chegamos aqui no centro de especialidades da Unimed Onde eu vou fazer minha consulta com o cardiologista Estou só esperando meu marido ali Ele foi guardar o carro Pra gente entrar É bem aqui, é um setor sul, em Goiânia Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal E hoje chegou o grande dia Aguardado, como vocês viram aí No outro vídeo que eu contei aí o meu relato Acho que já deve estar aí no canal Porque esse vídeo aqui vai depois Hoje é dia 1º de setembro Dia da minha consulta Que eu creio que o médico já vai marcar a minha cirurgia Estou muito ansiosa Já estou aqui prontinha Já tomei meu banho Agora são meio dia Eu já me arrumei Meu marido foi ali piscar uma marmita Pra gente almoçar Pra gente estar saindo A minha consulta é a partir das 4 horas Por ordem de chegada Mas como o trânsito de Goiânia é bem pesado A gente vai sair meio dia Pra gente ir com mais calma Com mais tranquilidade Porque eu prefiro a gente ter tempo Do que sair correndo E acabar dando alguma coisa errada Então a gente vai só almoçar Eu já estou prontinha Meu marido também já está pronto Estou um pouquinho ansiosa Estou menos do que ontem Ontem eu estava bastante ansiosa Já estou aqui prontinha E é isso gente Estou com o coração um pouquinho acelerado Mas assim eu creio que já deu tudo certo Que Deus está no controle de tudo E depois o que for acontecendo Eu vou mantendo vocês informados nesse vídeo E assim que a gente chega lá Depois da consulta também Eu vou contar pra vocês O que que deu Tá bom? O que que o médico falou E é isso Espero que vocês gostem de me acompanhar Se você já gosta Deixe seu joinha Seu comentário Se não é inscrito Já se inscreve Tá bom? Pra não perder nada Bora lá me acompanhar Tchau 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 Preparar? Seu, seu. Pausa para o lanche Adore em trindade Pedimos aqui dois pedaços de torta Olha que torta deliciosa Está quentinha O marido também pediu torta Olha que delícia Pimenta Coloca para ele Olha que delícia Olha isso Olha Que show Chegamos aqui Vou fazer meu exame do covid Aqui nesse hospital em Trindade Hospital São Camilo Oi gente Tudo bem com vocês Eu já tinha gravado esse vídeo Naquele dia Última vez que eu gravei ele em Goiânia Para vocês Que eu falei que eu ia ao médico Que provavelmente ele iria marcar a minha cirurgia Chegou aqui em casa Eu gravei esse vídeo Só que eu não sei o que aconteceu Com o meu vídeo sumiu Fui editar hoje E cadê a parte do vídeo Pode ver que eu estou até de visual novo aqui Que eu já cortei o cabelo e tal Então por isso que eu resolvi gravar de novo Para não ficar tão perdido o vídeo Aí eu vou gravar essa parte rapidinho Para dar continuação naquele vídeo Pois bem Naquele dia Dia 1º de setembro Eu fui ao médico Levei o laudo Do cardiologista E levei os exames de sangue Que o meu doutor tinha me pedido O doutor que vai me operar Aí ele olhou tudo Falou que estava tudo ok E falou que já era para sair de lá E já entrar em contato com a secretária dele Porque ela que cuida da agenda São duas secretárias Uma das duas iria me atender Que elas iriam me passar todas as coordenadas Dia, hora, né O lugar, tudo certinho Daí lá mesmo, dentro do hospital Eu já mandei mensagem pelo WhatsApp Ele falou Você resolve tudo pelo WhatsApp Falei ok Aí ele pegou, né E já me passou o número Tudo certinho Lá mesmo eu já mandei mensagem para elas E daí Ela me pediu lá o papel que ele me passou Eu mandei foto Ela me pediu meus documentos Outras coisas lá mais Eu mandei, né Para mandar para o plano Para o plano autorizar a cirurgia Ela falou Amanhã eu vou estar te passando os dias disponíveis E os horários, né Para você escolher o que for melhor para você Aí eu falei ok Aí tudo bem Já passei os dados Tudo certinho, né E daí ela No outro dia Já eram acho que umas três horas da tarde Ela me mandou mensagem Falando lá uns dias Aí eu peguei O dia do dia 20 Né Para ficar mais assim Porque como eu falei Eu perdi o vídeo Hoje é sábado Que eu estou gravando essa parte de novo Hoje é sábado Dia 18 de setembro Aí a minha cirurgia Ficou para o dia 20 de setembro Segunda-feira agora É As nove horas da manhã Né Para mim estar lá Aí foi Acho que no mesmo dia O plano já liberou também a cirurgia, né No mesmo dia que elas já mandaram os papéis Acho que foi no mesmo dia Ou no outro dia de manhã Só não estiver enganado O plano já entrou em contato comigo Falando que a minha cirurgia já estava liberada Para fazer Aí Dia 20 agora Na segunda-feira Já é a minha cirurgia Às nove é para mim estar lá No hospital Araújo Jorge Em Goiânia É um hospital que trata só Essas coisas assim de câncer, sabe Então Às nove horas É para mim estar lá Meu esposo vai comigo Vai ficar de acompanhante, né Aí a menina até falou Que é para levar objetos pessoais Né Toalha Pasta de dente Sabonete Escova de dente Essas coisas, né gente Todos os anos Não é para mim esquecer nada É Amanhã, domingo Já é para mim Entrar em jejum A partir das nove horas da noite Jejum total De sólidos e líquidos Até Não sei que hora, né Porque é para mim estar lá nove horas Eu acho que provavelmente Minha cirurgia vai ser lá para as Dez, onze horas da manhã Depois eles não deixam ainda Eu tomar água, né Eu acho Porque até passar anestesia, né Então assim O que eu estou achando mais difícil É ficar sem tomar água Porque eu tomo muita água Eu passo o dia todo tomando água Então assim Eu estou achando um pouco difícil Sabe Nem tanto a parte da comida Mas da água Eu estou achando um pouco Um pouco difícil Mas vai dar tudo certo Eu confio muito em Deus Estou um pouquinho ansiosa Estou A gente fica, né Não tem como A pessoa falar Ah, eu não estou ansioso Eu estou um pouquinho Mas já entreguei tudo Nas mãos de Deus Então agora segunda-feira Dia vinte de setembro Vai ser a minha cirurgia Estou com muita fé em Deus Que vai dar tudo certo Meu marido vai ficar Me acompanhando, né Ela falou O seu acompanhante Tem que vir e ficar Eles não deixam nem sair do quarto Só na alta Provavelmente minha alta Vai ser terça-feira Eles que casam muito raro Que fica mais de Tipo dois dias Três dias no hospital A maioria É de um dia para o outro Sabe Então assim E eles não deixam Ficar saindo e entrando O acompanhante Não tem visitas Por causa do Covid Porque senão Vem muita gente Da rua, né Para dentro do hospital Ah, e outra Outra questão Foi ontem Ontem Quarta-feira Dia dezesseis Eu fiz o meu teste Do Covid Que ele pediu É obrigatório fazer Tem que ser aquele PCR RT PCR Uma coisa assim Só esse Que eles aceitam Gente Não adianta fazer teste rápido Não adianta fazer Nenhum outro tipo De teste do Covid Tem que ser o PCR E é isso, gente É amanhã Vou chegar da feira Vou tomar banho Ainda não comei Minha mochila Para levar Olha a pessoa, né Vou tomar banho Vou dormir um pouco Porque a gente já chega Da feira cansados E A gente está pretendendo Sair daqui Bem mais cedo Para não correr demais Para chegar assim Sabe Tranquilo, né No hospital E é isso, gente Aí Amanhã eu vou gravar Para vocês um pouquinho Arrumando aí A minha mala E O que mais Que eu ia falar Vou tentar gravar Um pouquinho lá No hospital também Que eu quero deixar Tudo registrado E tal Para outras pessoas Que for passar por isso Ter um pouquinho assim Da Da minha experiência, né É claro que Cada um tem a sua experiência Mas eu falo assim Eu quero compartilhar Minha experiência, né Então Se eu vou tentar gravar O que der lá Se puder Também Eu não sei Mas o que der Eu vou gravar E A gente se encontra Segunda-feira Eu vou Tentar gravar O que eu puder E é isso, gente Né Com certeza Quando vocês verem Esse vídeo Eu já estou operada Porque eu vou soltando Os vídeos só depois Né Uma questão mesmo De Uma questão pessoal mesmo Não quero ficar Colocando os vídeos Né Antes das coisas Acontecerem Porque a gente sabe Que como tem gente boa Que torce pela gente Tem gente Que nem tanto Né, gente Então, sim Vou deixar para liberar Só depois Que eu já tiver operado Tá Então, é isso Espero vocês Na segunda-feira Aqui comigo Ó Super beijo Para vocês Torçam aí Por mim E é isso Tchau 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 Obrigado.